Parabéns pra você, Portela, sua águia reluz. Vamos seguir os seus passos e a vitória nos conduz. Parabéns pra você, Portela, sua águia reluz. Vamos seguir os seus passos e a vitória nos conduz. A União da Ilha é minha escola, todos sabem. É do meu bairro e é da minha comunidade. A Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. Foi ponto das águias no tempo de momo. Essa magia não tem hora pra acabar. A Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. Foi ponto das águias no tempo de momo. Essa magia não tem hora pra acabar. Nasceu, nasceu, numa explosão de alegria. Na quarta-feira de sextas, por um grupo de amigos apaixonados. A Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. A Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. A Avenida vai esperecer, a Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. A Avenida vai esperecer, a Avenida vai esperecer, o meu corpo arrepia. E amor pelos salões De ruas da cidade Parabéns pra você Fortela, sua águia Vamos seguir os seus passos E a vitória Nos conduz A avenida vai estremecer O meu corpo arredia Foi corto das águias No tempo de morro Nessa magia não tem hora pra acabar A avenida vai estremecer O meu corpo arredia Foi corto das águias No tempo de morro Nessa magia não tem hora pra acabar Nasceu Numa explosão de alegria Na quarta-feira de cinzas Por um grupo de amigos Apaixonados E hoje vem Esse palco sagrado O meu presidente A nossa união da ilha E aí surge no céu No céu, no céu, no céu E da águia altadeira E veio pousar E a brilhantar O carro da nossa bandeira Tira-feira E a ilha Do céu, no céu E da águia altadeira Mulher da Alemanha, que veio pousar E a perna da casa da nossa bandeira Hoje ainda faz a festa, do centenário da patinha Ao som dos pais, o povo lenta com suas fantasias Com o entro do Zé Guerreira Nas grandes sociedades, vão espalhando alegria e amor Pelos salões de ruas da cidade, parabéns pra você Porque ela, sua águia, meu luz Vamos seguir os espaços, e a vitória nos produz A gente já vai se vencer, o meu povo arredia No encontro das águias, no tempo que morre Essa magia não tem hora pra acabar A bebida vai se vencer, o meu povo arredia No encontro das águias, no tempo que morre Essa magia não tem hora pra acabar Nascer, numa exposão de alegria No encontro das águias, no tempo que morre